Olha, mano, é muito mais assustadora. Ai! Mano. Nossa. Vocês já sabem o que acontece, né? Quando a gente começa o vídeo com todas as luzes apagadas. Eu falei pra Mari e pra Sarah apagar a luz do quarto delas, porque hoje tinha uma surpresa aqui na mansão Debbie. Mas eu não contei o que era, só que eu acho que ela já sabe o que é. Eu e o Felipe, a gente comprou um palhaço pra vir aqui na mansão fazer uma visita. E foi muito assustador. Sério, dá muito, muito medo mesmo. E eu olhei e eles tinham uma fantasia de uma boneca muito assustadora. Eu acho que muito mais assustadora que o palhaço. Deu que eu resolvi comprar essa boneca hoje. João, de novo, por que você fica fazendo essas coisas, velho? Mano, eu não sei, né? Porque eu compro, depois eu me arrependo, porque eu fico com medo também. Vamos lá avisar as meninas, falar o que é. Elas devem saber que é alguma coisa de dark web e tudo mais, só que elas não sabem que é uma boneca. E eu também não sei direito como ela é, porque eu não vi foto, eu não vi nada. Só que o cara me garantiu que era bem assustadora, então eu falei, galera, apaga todas as... Mano, eu vi alguma coisa de nocluso. Ah, para. Para. Para, João, para. Tô falando sério. Real, real. Vai, vamos, vamos, não para, nem olha, nem olha. Não, nem olha. Não. Maria, Sara, chega aí. Ó, agora eu posso contar para vocês o que eu comprei hoje. Eu também não sabia. Não, eu não sei como que ela é. Eu comprei uma boneca. Ai, pelo amor de Deus, por que você fez essas coisas quando eu tô aqui? Vamos lá, vamos lá, ela tá lá na porta. Caramba, por quê? Sério, 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 sério. Por isso que eu vou me chamar? Eu, ela tá lá na porta. Nossa, eu não vou descer nunca. Não, vamos lá logo, quem é ser? O palhaço corre aqui, ele rasgou minha camiseta, eu fiquei com o braço do meu rosto. E se a boneca for a mesma pessoa, só com a roupa diferente, sei lá? Eu acho que deve ser alguma mulher, João, não? Vamos lá, vamos lá. Bora lá, bora lá, ela tá lá na frente, rapaz. Você já ouviu, João? É o Jair, acho que ele tá lá embaixo. Oxi. Eita. Vamos, vamos, vamos. Não. Faz, 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 faz. Eu falei, shi, shi. O Jair passou a madrugada acordado. Ele fica jogando flip-flip meio inteiro. João, eu tô com medo, vai devagar aí, pô. Eu tô com par de real agora, ele tá impedido, tá impedido, tá impedido, tá impedido, tá impedido. Só que que você faz isso. Deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Ah, não, João. O que você vai abrir? Tá ligado? Vejam, vejam, vejam. Ah, não. Oi? Ah não, ó, ó. Ai, ai. É muito mais cedo do palhaço. Caraca, horroroso. Eu avisei que a gente ia gravar. Quando o palhaço, eu acho que eu não tinha avisado. Mas eu mandei pra ele. Ai, meu Deus do céu. Oxe, tá de costa ou de frente? Tá de costa? Tá na frente. O Jair. O Jair. O Jair tá dormindo ainda? O Jair tá dormindo ainda? Ai, meu Deus, mentira. Ele virou? Ele virou. Jair. Jair, levanta, levanta, levanta. Eu não tô doido. Levanta. Levanta, Jair. Vem cá. Relaxa. Jair, eu comprei uma boneca na Dark Web. E ela vai ficar aqui com a gente. Vem. Levanta, Jair. Meu Deus do céu, mano. Mano, é muito mais assustador que o palhaço. É muito mais. É muito mais assustador. Deixa eu te falar. Olha aqui, olha aqui. Eu comprei uma boneca na Dark Web. Ela vai ficar assustando a gente. Gente, é só isso, tá? Relaxa. Relaxa. Lá não vai. Sai daí, gente. Sai daí. Mano, me solta, gente. Sai. Vem, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Deixa ela. Deixa ela. Deixa ela. Vem, vem, vem. Relaxa, relaxa. Deixa eu te... Mano, a gente tem uma série que é comprando coisas bizarras na Dark Web. E eu comprei essa boneca humana hoje. Mano, é muito mais assustadora que o palhaço, né? Não é muito mais assustadora. E eu achei muito mais. Vem, vamos procurar ela. Vamos procurar. Não, eu avisei que ia gravar. Eu avisei. Vem, 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 vem. Vambora, vambora. Vamos andar. Não, 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 não. Vai, vai, gente. Vai, gente. Vem, Carlinhos. Vem, vem. Vem, vamos ficar juntos. Ai, meu Deus do céu. Cadê? Mano, essa daí é muito mais assustadora. Real, é muito... Tem... Cuidado, Maria. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Porque da outra vez atacou. Cuidado, Sarah. Cuidado, cuidado. Pior que essa assusta muito mais. Juro, muito mais. Vamos ficar juntos, vamos ficar juntos. Relaxa. Cadê o Jair? Cadê o Jair? Ele tá com mais medoso. Mas cadê? Cadê? Tá aqui. Tá lá no fundo. Mano, é muito mais assustadora. Vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui. Vai. Vem andando, vem andando. Vai, Jair. Vai na frente. Mano, tá comigo aqui, gente. Mano, é... Ô, tá vindo pra cima. Ai! Tá vindo... Tá vindo pra cima de mim? Cadê? Cadê? Ô, veio pra cima de mim. Cuidado. Cuidado, Sarah. Cuidado, tá aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Relaxa. Cuidado, cuidado, cuidado. Mano, é muito assustadora. É muito bizarra. É muito bizarra. É muito bizarra. Ai! Calma, 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 calma. Cadê o anão? Cadê o anão? Cadê o Jair? Cadê o Jair? Jair! Anão! Jair! Anão! Gente, Jair sumiu. Jair! É sério, é sério. Jair sumiu. É sério. Jair! Real, 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 real. Agora é sério. Jair! Mano, ele sumiu, Carninho. Eu tô falando sério, eu não tô brincando. Jair! Calma aí, ele correu que horas? Olha lá. Olha lá. Cadê o Jair? Jair! Calma, calma, calma. Cadê o anão? Ih, Jair! Mano, é sério. Será que ele sumiu? Jair, só responde a gente. Não! Jair! Aqui é onde? Cadê? Cadê você? Aqui, ó. Ah. Caraca, minha. Do nada, ele saiu, mano. Calma, fica aí. Mano, eu ia ficar com mais medo de ficar sozinho, igual você ficou do que tudo. Mano, o Carlos tomou mais susto com ele do que com ela. Calma, vamos andando, vamos andando, vamos andando. Pai! Tá aqui, tá aqui. Ai, meu Deus. Calma. Ai, me solta! O Carlos é muito medroso. O que será que ela quer fazer? O que será que ela quer fazer? Ela tentou pegar a folhinha. Mas ela não tá tentando pegar, acho que ela quer só assustar mesmo. Ela tá fazendo só o papel dela, tipo, normal. Tá ali, Carlos, tá do seu lado. Fica suave, Jair. Fica suave. Vem, entra, Carlos. Entra, vai ficar sozinho aí fora. Guarda, guarda essa amufada, guarda essa amufada. Ai! Ofereceu bem em cima de mim. Caraca. Gente, é muito mais afastadora do que a bucu. Tchau! A CIDADE NO BRASIL